Sá tarde, torrente de paixão, emoção diferente Que aniquila na vida da gente Uma dor que eu não sei de onde vem Deixaste o meu coração vazio Deixaste a saudade Ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar-te meu bem Nas cinzas do meu sonho Um hino então componho Sofrendo a desilusão Que me invade Canção de amor Sá tarde, torrente de paixão, emoção diferente Que aniquila na vida da gente Uma dor que eu não sei de onde vem Deixaste o meu coração vazio Deixaste a saudade Ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar-te meu bem Nas cinzas do meu sonho Um hino então componho Sofrendo a desilusão Que me invade Que me invade Canção de amor Saudade 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 Obrigado.